Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Então, aqui eu vou começar mais um vídeo de faxina. Faxina não, de arrumação de casa pra receber o final de semana, né? Então, venha comigo acompanhar, né? Como eu arrumo minha casa, né? Não sou uma expert em arrumar casa, mas cada um tem o seu jeitinho de cuidar do celular, né? Se você quer ver, venha conosco, venha comigo, né? E assiste esse vídeo aí, como que eu organizo minha casinha. Se você quer ver, venha conosco, venha conosco, venha conosco. Se você quer ver, 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 venha conosco. Então, meus amores, aí aqui ficou assim. Arrumei a cama, limpei o painel. Aí vai ficar faltando só passar o pano no chão, porque aqui em casa eu sou assim, eu limpo todos os trens, organizo, aí depois eu vá, venho, passo a vassoura e por último limpo tudinho. Meu guarda-vassoura. Meu guarda-vassoura. E passar o pano. Aí pronto. Tá tudo limpinho. É só tirando a poeira mesmo, porque não tá tão sujo. É só os pelinhos que fica, sabe? Só pra não acumular durante o final de semana, mas tá tudo limpinho. Então, meninas, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sala, organizar esse sofá aqui e vou tá mostrando pra vocês como é que fica, tá? E aí E aí Então, meus amores, ficou assim. Como eu falei, eu só limpo os espelhos por último, depois que eu limpo o chão. Televisão também. Aqui é minha estante que eu coloco meus lacinhos, que eu vendo laços também, né? Então, ficou assim. Meu sofá é velhinho, mas tá limpinho, né? Minha porta, essa porta minha não abre, porque quando chove escorre água e entra muito aqui pra sala, sabe? Inunda. Então, aí nós colocamos esse plástico pra não deixar. Então, ela praticamente é o ano todinho fechada, sabe? Eu não uso essa porta pra nada. Mas, assim, tá tudo limpo. Tirei, passei um lustramóveis ali, né? Tá tudo assim. Agora eu vou passar ali pra cozinha. Cosminha tomaram café e tá uma baguncinha lá. Obrigada. Obrigada. Assim, bom. Você e seis c göm do YouTube. Você aqui de DNA do YouTube, o único o internet do YouTube, você nós pegando lá e fostinha, de lá fica uma information άλλa. Eu já quero saber que antes de ser uma pessoa se muda Wesards, assim, eu tenho se mud пример da merda valor parte do YouTube, Quando eu não me procuro, você precisa tomar fogão os áYA. Quem é claros, é o mesmo! É assim, eu não vou passar ali pra você me dar pra você. Tirei um filho aqui, adoro. É assim, vocês terrasão, ó site. Temuitos ali a PC, masju tá opção. Então, a cozinha tá assim, lavei as vasilhas do almoço, tá tudo limpinha, né, tudo arrumadinho, coloquei os forros de volta que eu tinha lavado, tá tudo limpinho. A sala tá assim, tem uns brinquedinhos dos meninos ali, porque criança não para quieta, né. Aí, vindo aqui, nós vamos pro quarto. O meu quarto também tá limpo, tá o travesseiro limpo que eu tava deitada, né, mas depois daqui um pouco eu arrumo. Mas é importante que tá tudo limpo, tudo cheirosinho, pra passar o final de semana, né. O meu banheiro, eu não vou mostrar pra vocês, porque meu banheiro é horrível, horrível mesmo. Aí, aqui tá o quarto dos meus filhos. Já tem um brinquedinho espalhado ali, que eu estava brincando. É três crianças, eu tenho três meninos, mas por enquanto vai ser uma beliche, né. Tá, tem que comprar outra caminha. Aqui já a bolsinha de escola deles, tudo num jeito, pra começar segunda-feira as aulas, né. Então, é isso, menino. O meu banheiro eu não vou mostrar, porque ele tá bem feinho. Quando Deus der a condição pra nós arrumar, ele não tem cerâmica. Só no chão, no piso, né. Então, meus amores, essa foi a nossa formação de casa, né, do final de semana, pra passar o sábado e o domingo tranquilo, né, com a família, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, mais esse dia conosco. Então, ficam todos com Deus. Beijo. 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 Obrigado.